1ª leitura Leitura do profeta Isaías Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil em costa, cercou-a e limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens, agora habitantes de Jerusalém e cidadões de Judá. Joguei a minha situação e a de minha vinha. O que poderei ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu uvas selvagens? Pois agora vou mostrar o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca E ela será devastada Vou derrubar o muro E ela será pisoteada Vou deixar incultas e selvagens E elas serão podadas nem lavadas Espinhos e sarsas tomarão conta dela Não deixei as nuvens derramar uma chuva sobre ela Pois a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel E o povo de Judá, sua dileta plantação Eu esperava deles frutos de justiça E eis a injustiça Esperava obras boas de bondade E eis a iniquidade Palavra do Senhor Até a próxima Eis a fin Obrigado.